E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano? Hoje eu tô muito de boa porque, galera, hoje, como cês podem ver, eu tô com um carro aqui, uma Mercedes C180, mano, 2017. Esse carro aqui é um super carro, mano, esse carro aqui é muito top, galera. E, mano, eu peguei esse carro aqui pra andar alguns dias, tá ligado? Eu aluguei esse carro aqui pra gente gravar alguns vídeos e pra mim pegar e também experimentar um pouco desse carro. Essa Mercedes aqui eu sempre tive vontade de ter uma, sabe? Eu acho um carro, tipo assim, muito top, mano, muito confortável, muito bonito. Então, tipo assim, eu vi a oportunidade de conseguir alugar ele, eu falei, ah, mano, essa eu não vou perder, sabe? Eu vi a oportunidade de alugar ele, eu falei, ah, mano, eu vou arriscar, sabe? Eu vou alugar pra me conhecer o carro, né, mano? Se eu vou me arrepender ou se eu vou gostar, eu não sei. Mas até agora eu tô gostando bastante, viu? E, galera, lembrando que eu aluguei esse carro aqui exclusivamente pra gente fazer vídeo aqui pra vocês. Então, você que ainda não é inscrito, não esquece, se inscreve aí e deixa o like. Vamos bater aqui 100 mil likes nesse vídeo. Eu acho muito difícil, mas vamos bater essa meta que eu sei que vocês conseguem. Agora, eu sei que você está muito curioso pra ver o carro, né, galera? Eu sei que vocês estão curiosos pra ver o carro inteiro. Mano, esse carro aqui é um carro, tipo assim, muito top mesmo. Eu vou mostrar detalhe por detalhe pra vocês. Vocês vão ver aqui, vem comigo, vem, vem. Essa é uma Mercedes C180, galera. Olha a frente desse carro. Que invocada que é, mano. É muito top, muito top mesmo. Olha aqui as rodas. A roda dela, original, já é 17. Vai vendo? É muita barca esse carro aqui, mano. Já tem rodão logo de fábrica. Tirando esse detalhe aqui do farol, que é zica demais. Aquele filetinho ali. Galera, esse carro aqui dá pra pegar um monte de interesseira com ele na rua, viu? Eu peguei ele ontem, então eu estou conhecendo um pouco do carro ainda. Até porque esse carro aqui, ele tem muita coisa, tem muita função, sabe? Tem computador de borda, tem as caraleiras 4, mano. Tem muita coisa nessa Mercedes. Eu vou zoar pra caramba com esse carro aqui. Igual eu estava falando, esse carro aqui dá pra pegar umas interesseiras na rua. Porque falar pra você, galera, eu peguei o carro, mano. Eu dei um rolê. Mano, não tem como. As meninas olham pra Mercedes, hein? Se os homens piram, você imagina as minas, mano. Bom, vem aqui pra gente mostrar mais um pouco do carro. Eu já sujei ele um pouco, né? Que eu dei um rolê já, né, mano? Já dei aquele acelero. Vocês viram que o vídeo da Gostosa da XJ6 eu até fiz com ele já, né? Só que pena que não tem freio de mão, né, galera? Senão eu ia chegar dando um cavalinho de pau com a Mercedes. Eu ia aprender a dar cavalinho de pau só pra chegar no horse, no meio do vídeo da Gostosa da XJ6. Ia ser zica, né, mano? Olha a traseira do carro, o jeito que é. Se liga. A traseira dela é um pique, assim, mais executivo, sabe? É um negócio, assim, discreto. Aquele negócio, tipo assim, sexy sem ser vulgar, sabe? E tem ali, ó, aquele filetinho cromado, que parece até que é um escape, né? Mas não é não. Eu acho que tem uma saída de escape só. Pra ter mais de uma saída, você vai ter que alterar alguma coisa no carro. Vamos pra parte que eu sei que vocês mais querem saber, que é a parte de dentro. E depois, o motor. Eu não vi o motor dele ainda. Eu vou ver agora junto com vocês. Vamos entrar aqui dentro pra vocês verem o jeito que é esse carro. Eu nunca imaginei que eu ia nem entrar dentro de um carro desse. Quanto mais alugar ele pra testar, tá ligado? Muito top, mano. Esse carro aqui, novo, 2017, esse ano 2017, tá valendo 150 mil reais. É uma Mercedes C180 2017, motor 1.6 turbo. E tem 156 cavalos. Tem um motor, assim, bem potente também, tá? Não é tão forte, assim, quanto a BMW, a Porsche Panameira. Esses carros, assim, né? Audi TT. Mas, mano, já anda muito, muito mesmo. Tem muito motor esse carro aqui. Agora, vamos pra dentro dele, que eu sei que vocês querem ver, né? Uma maçaneta, não tem nem entrada pra chave. Já tem aquela luzinha aqui, ó. Aqui, a marcazinha, né? E, mano, olha o jeito que é por dentro do carro. Já até sujei ele um pouquinho. E, ó, olha o jeito que é o volante do carro, mano. O volante dele é um volante, tipo assim, muito bonito, sabe? A chave dele, ó, é essa aqui. Olha que chave zica, mano. Que chave foda. Você vai ali, ó. Liguei. Olha lá, ó. Painel dele. Pra vocês verem. Ele só vai apagar na hora que eu ligar o alarme. Vou ligar de novo. Isso, menino. Aqui, ó, o painelzão dele tem aqui a telinha, né? Tá escutando uma música ali, ó. Que música que é essa, Mike? É uma porrada. Manda o céu, o pendrive tá possuído. Olha a música que tá tocando. Soca, soca, neném. Ela pega a mão, olha a bundinha. Ela pega a mão, ela pega a mão. Ela pega a mão, olha o joelho. Ela pega a mão, olha a bundinha. O volante dele tem aqui controle de volume, tem aqui ligação. Buzina. E aqui... O que que é isso? Galera, não sei o que que é isso aqui, não. Bugou, mano. Deu tela azul. Olha, aqui no meio, essa parte é muito top. Aqui, olha. Nossa. E aqui, que parece um controlinho, sei lá, de videogame, né? É o controle da central dele, ó. Você pega e vai lá, ó. Vou clicar aqui, ó. No voltar. Olha lá. Ele voltou. A gente vai pegar e vai fazer aqui, ó. Aqui, ó. A hora que você vai ali, ó. Daí a gente já entra nos negócios ali do ar-condicionado. Ele tem o ar-condicionado individual. Tipo assim, é separado. O ar pra quem tá aqui é um. E o ar pra quem tá ali é outro. Para ele por aqui, ó. Esse botãozinho. Tá vendo que aqui ele tem um azul e um vermelho deste lado? E aqui ele tem outro. Então, esse aqui eu controlo o ar do meu lado. E esse aqui é o lado do passageiro. E tem um ar aqui atrás também. Esse aqui é a parte mais top. Porque não vai dar pra filmar fazendo o que eu mais gostei dessa parte. Que é guardar minha câmera aqui dentro, ó. Se liga. Nossa senhora. O negócio já abre. Olha o tamanho do espaço que tem aqui, mano. É muito grande. Os bancos, eles são todos assim, ó. De couro. Esse couro preto, mano. Que deixa o carro top também. As portas tem aquele detalhe ali, ó. De alumínio, ó. Se liga. Detalhezinho de alumínio. Muito foda, mano. Deixa o carro muito bonito por dentro, mano. E tipo assim, o barulho dele, galera, é bem tranquilo, sabe? Vou dar uma acelerada aqui pra vocês verem. Deixa eu puxar. Ó, tá avisando pra me puxar o freio de mão. Sei lá. Vou puxar o freio de mão. O único freio de mão dele é aqui, ó. Nesse botão, ó. Ó, apertei o freio de mão. Acendeu aquela luzinha vermelha bem ali, ó. Tá vendo? É o freio de mão. Ó. Vocês viram, né? Ele tem um barulho, tipo assim, bem silencioso, mano. Olha o tamanho do espaço que tem ali atrás. Dá pra fazer muita coisa nesse banco de trás. Antes de eu abrir o motor ali pra vocês verem, vou mostrar o jeito que é aqui atrás, ó. Olha o espaço que tem, mano. Tem muito espaço aqui atrás, velho. O porta-mala desse carro é enorme. É enorme. Olha o tamanho do porta-mala. Tá a minha mochilinha ali, ó. Com a lente da câmera. Mas olha o tamanho disso, mano. É muito grande, velho. É muito grande mesmo. Cabe muita coisa. Olha isso aqui. Ai. Olha o outro espaço que tem aqui. Olha isso aqui, mano. É muito, muito grande mesmo esse espaço, velho. Cabe muita coisa. Agora, só não sei aqui aonde que abre o motor dele, né? É a frente lá, né? O capu. Tá vendo aquele negócio vermelho ali? Acho que é aqui. Abriu. Vamos ver o que que tem dentro desse motor. Galera, o do golzinho não era desse jeito, mano. Do golzinho o negócio... Tinha que bater com tudo assim, tá ligado? O negócio subiu sozinho. Mano. Caralho, agora eu tô assustado. Você também, né, cabra bem? Olha o tamanho desse motor. Maluco do céu. O motor do carro gigante, galera. Tá explicado por quê. Que ele é 1.6 e anda tão bem, né, mano? Esse carro aqui é zica. Bom, galera. Agora que eu já mostrei o carro pra vocês, vamos pegar e vamos dar uma volta nele, né? Afinal, vocês querem ver eu dando um rolê nele pra ver se ele anda bem e tal. Eu vou tentar fazer um vídeo mostrando como que mexe nele, porque eu ainda não entendi como que mexe. Eu não sei mexer no carro. Bom, galera. Agora que vocês já conheceram o carro, viu? O jeito que é, tudo bonitinho. Vamos pegar e vamos dar uma volta, que daí é mais fácil pra mim mostrar melhor pra vocês o jeito que é o carro andando e a impressão de direção dele, né? Tipo assim, a sensação minha, ela tá dirigindo essa nave, mano. Porque esse carro aqui é muito nave demais, mano. Esse carro aqui novo é 150 mil, velho. Ô, 150 mil, mano. É dinheiro demais, 150 mil. Eu não tenho esse dinheiro. Eu queria ter pra eu poder comprar o carro dele. Ó, galera. A gente já tá andando aqui com o carro. Deixa eu abrir o vidro pra vocês sentirem o ronco, assim, do carro, né? O ronco, né? Não tem muito ronco esse carro aqui, porque ele tá com o escape bem silencioso, é o escape original. Mas olha o jeito que ele chama, velho. Ele tem câmbio borboleta, sabe? Daí você consegue trocar a marcha aqui, ó. E agora, ó, o negócio que eu tinha aprendido, que era alterar o modo de pilotagem. Daí você consegue colocar no esporte. Quer ver, ó? O esporte, você pega e mexe no negocinho aqui, ó. Olha aqui. Olha lá. Mudou pro esporte, ó. O carro tá no esporte agora. Agora o carro tá mais bravo. Ele vai andar mais, ó. Ó. Chegou a chacoalhar aí, né, câmera? O negócio... Mano, decola, velho. Ó, se liga na hora que você dá uma esticadinha, ó. Olha o jeito que vai pra trás, mano. Ixi! É, o negócio é bruto, galera. Bruto, bruto, bruto. Vocês viram? E eu mesmo vou reduzindo a borboleta. Mano, esse câmbio borboleta aqui é da hora, hein, mano. O mais louco é que na hora que você fecha os vidros, você não escuta mais nada lá de fora, mano. É muito confortável. Olha o jeito que já mudou o barulho aqui dentro do carro, galera. Na hora que você tá dentro do carro com os vidros fechados, eu acho que é até meio perigoso, mano. Porque você não escuta nada, nada, nada mesmo. Olha aqui, ó. Tá muito silencioso, mano. É muito confortável esse carro. Essas minas piram, hein, filho. Olha que vem, ó. De novo, vai. Ai, moleque. Vai, Mercedes! Vamos dar um nome pra Mercedes, galera. Fala um nome aí pra nós colocarmos a Mercedes. Olha! Tá pega, tio. Uh! Moça! Vai voar, viado. É igualzinho o Golzinho que eu tinha, mano. Coitado do Golzinho, né, galera? Perto dessa nave aqui, né, mano? Golzinho era humildade, né, tio? Saudades do Golzinho, né, mano? Esses dias falando nisso, galera. O mecânico lá que arrumava o Golzinho mandou mensagem pra mim. Falou, Mike, quanto tempo, hein? Eu falei, é verdade, né? Cara, eu vivia lá, galera. Era mais amigo do cara do que dos próprios amigos dele, tá ligado? Agora essa Mercedes aqui eu acho que não deve nem estragar. Olha! Mano, o bagulho é muito zica, tio. E bom, agora vocês já viram aí, né, o jeito que é o negócio. O negócio anda bem, galera. E olha o espaço desse carro, mano. Esse carro aqui é muito zica. Zica, zica mesmo. Coloca até uma sonzeira. Tocando o Gustavo Lima no negócio. E bom, vamos parar ali agora pra eu me finalizar com vocês. Bom, galera, vocês viram aí o jeito que essa Mercedes, mano? Esse carro aqui é muito top mesmo. Eu curti demais, mano. Não tô arrependido de ter alugado ele pra dar um rolê aqui e gravar um monte de vídeo pra vocês, beleza? Então não esquece, se inscreve no canal pra gente continuar a trazer vídeos assim como esse, né, mano? E pegar esse tipo de conteúdo pra gente fazer aqui no canal, que é bom pra vocês. E pra mim, todo mundo se diverte. A gente grava vários vídeos aqui, não é mesmo? Bom, vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo que tá me acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis! Valeu! Fui! Fui! Fui!